e aí e aí e aí e aí o rapaz bruta né e esse rio que ninguém dá lá por ele viu e aí e assim rapaz esse riozinho e que ninguém tem peixe não vou te falar para mim rapaz esse riozinho vou nem pescar nele nem perder meu tempo olha aí eu vou preparar aqui a massa aqui ligeirinho fazer isso aqui na sacola que é rápido com o farolho da casca de arroz e o trigo mistura bem que fazer muita massa que eu vou pescar muito o dia todinho que eu uso na sacola plástica fica mais rápido aqui na beira do rio agora aqui só pegar aqui a água e aí 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 a galera que prático o sacola e aí 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 e já tá pronta Pronto Muito prático E rápido para fazer a massa Muito prático e rápido Faço na sacola A massa não está grudando na mão Esse é o ponto certo Não está grudando na mão E aí pessoal Agora eu vou sentar aqui Não acredito Não acredito nisso não Fez meu anzol Saiu Oh shit Fui a fazer o primeiro arremesso Aqui sentado O anzol enganchou Deu o maior trabalho para desenganchar Caiu na água O peixe bateu Esse rio aqui é muito divertido Aqui é diversão garantida Rapaz Tem que filmar Senão ninguém acredita não Só filmando mesmo Olha aí Olha o tamanho desse lambarim Esse aqui é o lambarim original Agora você solta aí Você gosta de pegar isso também Com vontade Olha Olha Rapaz Meu amigo Devolve o meu anzol Que eu quero pescar Olha aí pessoal Esse aqui é o lambarim original Olha o tamanho dele aí Quase bateu na câmera Ai varona bruta Ela engancha em tudo E é muito grande Olha o tamanho dessa sardinha Ai sardinha grande Meu amigo Olha aí galera Tamanho dessa sardinha Esse rio aqui Ninguém dá nada por ele Viu Viu assim Rapaz Esse riozinho Piquinho aí Não tem peixe não Muita gente já falou isso Para mim Rapaz Esse riozinho Não vou nem pescar nele Não vou perder nem meu tempo Olha aí Lambarim 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 zoiudo Nem espera minha isca cair na água Burra Ah Vê Será grande Pessoal Pelo Lambarim Olha o tamanho dessa piaba zoiudo Meu amigo Nossa senhora Olha o tamanho dessa piaba Rapaz Que bichinha Que bichinha Que brigou Rapaz Olha o tamanho dessa bicha também Que tamanho da garotona Olha aí pessoal O tamanho dessa bicha Agora vai ver bonito Olha o tamanho da garotona Arrasalzinho bom De furar É isso aí pessoal Se vocês já estiver gostando do vídeo Deixa o like Se inscreva Se inscreva no canal Para me fortalecer Obrigado a todos Que sempre estão me acompanhando No canal Se inscrevendo Me ajudem Me apoiando Esse peixe aqui É para vocês Olha aí Aqui é caindo É caindo e batendo Tem que ficar esperando Ficar esperando Boa vontade do peixe Não Esse peixe é um disposto Aqui é jogou Jogou e não tem conversa Meu amigo O peixe está O peixe está na isca Olha o tamanho desse pratinho Esse aqui é lambarizóiuda Olha aí Lambarizóiuda Meu avô gosta muito desse peixe frito Nossa senhora Ele vai ficar alegre de mais chegar lá Esse tanto de sardinha Para ele comer Segura Rapaz Bruta né Depois eu falo Que peixe pequeno Não tem Esportividade não A briga Essa bichinha deu Pelo tamanho dela Olha pessoal Olha o tamanho de lambarizói que eu peguei Com nenhuma hora de pescaria Mas é muito lambarizói De manhãzinha O rapaz está tirando o leitinho ali E aí Bom demais Olha aí Fera.